O domicílio judicial eletrônico, ele faz parte do programa Justiça 4.0, que vem informatizando os atos judiciais já de algum tempo. Então, ele concentra como ferramenta a possibilidade do jurisdicionado, vamos dizer assim, das partes de processos judiciais, receberem tanto citações, quando são rés, quanto notificações ao longo do processo. Isso simplifica e agiliza. Esse sistema, ele presume que você está lendo as notificações que você está recebendo, ou seja, isso significa o que? Ele inverte o ônus da prova, ele faz assim, como eu presumo que você leu, se você está dizendo que teve alguma irregularidade aqui nesse sistema, você que prove que eu estou errado. Então, isso é um ganho muito grande para o judiciário, porque antes desse sistema, os devedores, eles inventavam um monte de desculpa e tinha que o juiz ficar, né, Karina, atrás do sujeito para executar. Agora não. De todos os tribunais superiores, para as primeiras instâncias, em todos os ramos da justiça, já estão todos conectados no Justiça 4.0, que é o programa de informatização dos atos judiciais, né, e com o domicílio judicial eletrônico implantado, as notificações já estão sendo feitas. Pegando esse gancho, quais são as sanções para as empresas que não se cadastrem nesse prazo? Olha, eu acho que a sanção tem o principal prejuízo, não é nem de multa, é de realmente perder uma oportunidade de defesa ou de deixar de praticar um ato processual importante, porque o processo só anda para frente.